Música Olá pessoal, aqui é o Hiryu Continuando o nosso jogo com a Grã-Bretanha aqui no Europa Universalis 4 Se vocês lembram do último capítulo, nós já estávamos em fevereiro de 55 Mas como teve aquele problema com a internet, resolveu bloquear O save do Iron Man aqui ficou em novembro de 54 Então, fazer o que? Vamos lá Vou contar que bengal comeu um problema Interessante esse jogo pelo jeito Mas enfim, vamos ver para cá Vale a pena eu pegar e até que ia me custar essa brincadeira aqui 15 45 Mais 45 E mais 96 Tudo bem que é barato, mas né O que se produz aqui? Açúcar Sal Deveria ser ao contrário? Ah tá, tudo bem Cacau e arroz Se eu pegar só é só uma Que seria Maracaibo Ah, eu tenho que ocupar o forte de qualquer maneira Tá, tudo bem Bom, preciso de 10 Tá, tudo bem Deixa aqui ó Pegue o barco então Ah Ah, for reparations? Não, não, não quero não Obrigado Payment demands Os mercenários Os mercenários Ok Fazer o que? Eles têm razão Eu preciso mais deles Do que eles de mim Até que eu me custo tantos mercenários 7 conto Eu tinha que começar a trocar esse povo Tem o que? De mercenários 10 mil 9 11 15 15 mil mercenários Eu tenho Tá O doc ali Estou com 21 mil É quase 50% É Dá pra começar a recrutar 5 5 2 Não Acabou o dinheiro Eu preciso de dinheiro também Esqueci desse pequeno detalhe Ah, até agora eles não conseguiram caçar nada aqui Então vão Voltam proteger ao começo Se eu tiver mais um Eu só tenho 2 Eu acho que era 3 35% Ah, continua esse xarope ali Preços imorais Ah, pra ver a história dos É É A gente dá um jeito depois Ele caiu Não Não Você viu que eu estava intrusso com o Gené Tudo bem 56% Oh, administrativa? Mais um advisor Não Eu ganho o que mais em disciplina aí Tá bom? Como é que está a tecnologia? Não A tecnologia está quase também A tecnologia está quase também Educa em eficiência Eu vou pegar essa tecnologia primeiro Eu vou pegar essa tecnologia primeiro O que será? Posso? Posso? Test? Tem nada que posso fazer? Tem! Até 0 Ah, aquilo que eu acabei fechando sem querer Aragão se tornou Curie Controller Estou só com 5 27% Que sacanagem Ótimo O carinho do castelo morreu Tá O que custaria se eu pegasse todos? 161 Ah, vamos pegar só um Pegar dinheiro Preciso de dinheiro Pagar as contas E War Reparations Nossa, porque é 10 anos Trouxe até 61 Só Entendi Não Pega só esse Ok O que custo? Apenas Eu vou pegar alguns carinho de volta Para levar lá para bater naqueles rebeldes Por que tu parou, criatura? Parar Peraí Como assim? Peraí O que vai que aconteceu aqui? Tá Su Tá Ok Como assim? Funda Puta merda, eu esqueci, eu trouxe os carinha pra cá pra levar de volta, eu esqueci Ai ai Céu que dá fazer 500 coisas ao mesmo tempo Que beleza Ai ai Eu acho que vocês vão ficar lá por mais um tempo agora Ah, tem que fazer mais... Três barquinhos, que agora eu tô sem barquinhos Ai, vamos pagar um pouco as contas também Só um Maio, CT... Por que que isso aqui é mais barato que esse ali? Eu entendi Eu entendi essa Vamos pagar isso aqui, é claro Nossa, eu criou o core ali, ok Ah, se não chegar ali quando afinal? Ah, se eu tô sem acesso, a gente tá enchendo o saco Vai, piratinha em outro lugar Vai, piratinha em outro lugar Vai, piratinha em outro lugar Ah, acol Ai igual, só cat premise Boa , amor Marinho Abonment E Em Me Eu não entendi muito bem porque eles forem me ajudar, mas... Então tá? Olha, eu até sou capaz de pegar e... Eles não tem herdeiro, isso é interessante, vamos casar. Na Noruega também não. Na Noruega eu já estou casado, não estou? Sim, estou. A Noruega seria interessante. Quais as chances? Muito poucas? E como é que está os neles? Espera aí. Aqui é o dia 5. Tá. Cataluña, Suécia... Deixa assim. Por enquanto. Será que vocês vão apanhar dos rebeldes? E não faltava mais nada. Vem tumulto religioso em Trier. Aqui é o meu barquinho. Lá já está tomado mesmo, então vem para cá primeiro. Aqui é o meu barquinho. Ah, New World Company... Ahn... Hum. Hum. Lovely. Hum. Teh, eu tomava zelki. Hum. 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 No último cine já foi. Feito core. Já dei isso aqui. Já. Como é que está o troço aqui então? Is tough? Não. So tough. West tough. West? 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 Não tem ainda. Tem quantos? 44. Hum. Preciso de mais uns dois. Nossa, a relação está no máximo. Como não aceitam? Ok. Ozelha Bedershire terminou, posso? Por que não pode? Estou fazendo core. Isso é um int. Tchau. 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 Estou me enchendo o saco? 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 Opa! Clone Adventures! Firm Estou me enchendo o saco? Estou me enchendo o saco? Estou me enchendo o saco? Estou no saco? Trarza Core, Kaior Core, de novo Quais são minhas chances de herdar isso ai Poucas E são todos rivais agora França Papá State Aragão Vamos lá então Último Ulster convertido Como assim você é da França? Vocês estão me tirando? De novo isso? Vamos se lascar também Normandia caiu Vem pra cá 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 Ah, isso é, você para de encher o saco! Ah, nossa, já os barcos estão prontos! Ah, vamos lá resgatar aquele polvo agora! Vem que o Paranaíba está quase pronto! Vou terminar aqui, ou não? Ah, nem sei! Ótimo, finalmente caiu! Tenho 15 mercenários! Estava tanto, 10 estava bom! Ou não? Ah, também! E com esses 15 aí? Espera aí! Tchau! 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 dinheiro, formas monetárias, eu não vou gastar um de estabilidade não, prefiro ganhar a inflação então, ótimo, Arnaíba, vamos ver, continuo aqui, só para o sacaneal podia fazer aqui, vou fazer só para o sacaneal, tinha o Abedan Sheer convertido, já posso pegar mais aqui, certo, Cajamarca e para Cajis também, nossa, essa enchendo o saco de novo, Enfim, é a hora dos meus mercenários trabalharem de novo, E aí 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 vocês vêm até aqui daí? Ótimo, o casamento com a Suécia terminou, porque a Suécia só está mexendo o saco. No fim, o que eu tenho aqui? Eu nem sei mais. Common Wilt e Catalonia que deu tudo errado. E a Noruega que também não deu muito certo. Ah, mas a Bretanha está meio que... ... 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 Agora eu consigo ir para lá, ok, vamos pegar então, e no próximo eu ganho mais um de Deagro, aqui entra todo mundo, e vamos atacar, quem mesmo? Os caras são vassal dos aztecas, se pode um troço desse, deixa eu ver uma coisa, não pode? Depois a gente vê isso aí, por enquanto vamos pegar Kishi mesmo, vamos não, aqui já fico fazendo um claim, e vocês embarquem para atacar Kishi, ah sim, não, peraí, embarquem não ainda, tem que pegar aí, esqueci esse pequeno detalhe, anyway, obrigado para quem está acompanhando, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí